Dá pra subir o peso aí. Pesado? Não, não, não. Tem que ficar, tem que ficar. Pra atrapar. Todos aqueles negócios? Não. Hoje vocês vão ver o que acontece quando uma menina de 23 anos, recordista brasileira, na categoria dela de powerlifting, se disfarça de idosa e resolve ir pra academia e meio que bugar a cabeça da galera que tá lá treinando. Ok, pessoal, chegamos aqui agora. Nós vamos invadir a academia agora. Nossa idosa tá ali atrás. Eu e o Alê primeiro vamos entrar lá e garantir que eles já saibam que a gente tá chegando até o mesmo pessoal da recepção. Pra que eles não precisem, enfim, tirar o digital da menina e tudo mais, não vai dar muito certo. Vou te dar um pequeno incentivo hoje, tá, vovó? Tá bom. Pra que você consiga ter uma performance boa. Eu sei que no seu tempo essas coisas não existiam, mas hoje é o que os jovens estão fazendo. Pessoal, é o seguinte, a gente já tá aqui dentro da academia. A Nath tá me ligando agora. Ela tá com fone de ouvido e eu vou passar os comandos pra ela. Vai entrando, a gente já tá nas posições. Obrigada, querida. Obrigada com ele. Isso, Nath. Perfeito. Bem devagarzinho, andada de velho. Ganha ele na cadeira extensora também, mas observa, eu não sei se ele ainda tá lá. Não precisa me responder, senão você ainda vai ser uma velha esquizofrênica. A gente pode revezar? A volta dessa... Ah, posso fazer com você? Ah, tá. Aqui tem alguém pra ajudar aqui a fazer? Alguém pra ajudar? Você conseguiria só me ajudar ali a botar ali uma barrinha? Acho que esse é bom. Acho que esse é bom. Ah, obrigada. Sim. Puxa e bota. Tá. Nath, pede pra tentar fazer uma do dele. Quanto tem? 50. Pesado? Fazer lá também. Olha, 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 olha. Olha, ele apontou, ele apontou. Ele apontou, ele apontou. Nath, fala, nossa, tá leve isso aí, hein, menino? Dá pra aumentar, dá pra subir o peso aí, hein? Não vai dar não. Tem um cara morrendo fazendo uma remada curvada com a barra, ali no canto esquerdo, ele tá até com cinturão. Opa, pra que que serve? Ah, pra não doer. Ah, tem muita dor. Ah, e esse? Ah, pra não dar calo, assim? Igual essa? Não, pra segurar. Ah, e esse? Ah, e esse? Ah, forte, forte. Esse é pras costas, né? Posso fazer um? Assim? Mais? Sim? Tá. 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 Pesado. Pesado. Posso tentar? Tem muito peso? Não. Não, não. Posso? Não, não. Tentar. Espera um. Não, não. Tentar, tentar. Não, é muito pesado. Não, não. Tentar, tentar. Eita. Não é muito pesado. É muito pesado. Assim? Sobe. Solta, puxa. Isso. Agora puxa, eu levanto pra cá. É. Puxa, agora eu levanto pra cá. Pra atravar. Ó, bom, bom. Assim? Isso, que eu vejo. A de favor, isso. Bom, bom. Mas tá leve pra ti isso aí, não, mulher? Com essa pernona aí. Não, tá leve. Tá leve, tá leve. Essa pernona aí, essa bunda. Mas não tem força. Tem, tem. Tem nada. Bota mais, bota mais. É real. Muito bom. Tem muita dor na boca. Dor, eu também. Pode deixar. Assim? As duas? As duas não tem. Assim. Assim? Sete. Quantos tem? Ah. Dá pra aumentar. Dá, dá? Dá. A gente bote mais quanto? Bota. Mais 20. Mais 20. Ajuda, ajuda. Ajuda. Pode dar pra mim, então. Ajuda. Isso. Ai, que pesado. Ai, não consigo, não consigo. Não consigo. Tem que descer comigo. Desce, desce, desce. Pesado. Boa, boa. Muito bom. Cansei, cansei. Vai embora. Tá precisando de suplementos? Lá na Growth, você tem o melhor custo-benefício do mercado com suplementos que são de altíssima qualidade. Então, corre lá em gsuplementos.com.br e use o cupom do seu humano LP pra dar aquela moral pro canal. Muito bom. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Pode. Pode. Isso. 3, 2, 1. É isso. Tá bom. Exato. Tá lento? Tá lento? Tá lento? Tá lento? Usa aqueles negócios? Hã? Usa aqueles negócios? Não. Não? É mesmo? É. Não dá. Pode. Não pode. E é isso pelo vídeo de hoje, meus caros. Mais um vídeo com a nossa senhora cariana, a nossa senhorinha idosa. Senhorinha idosa. Acontece de ter uma força sobre-humana, eu acho que deve ser o nome, né? Formiga sênior. Porque como vocês sabem, o nome cariana foi carinhosamente dado em homenagem ao nosso Tony Stark da Maromba, Renato Cariani. Renatão, um beijo no seu coração. E ó, pra você que curtiu o vídeo, não esquece de esquecer... De esquecer. Não esquece de esquecer. Não esquece de seguir a Nath no Instagram, que está aparecendo na tela no Instagram dessa pessoinha incrível, nossa formiguinha atômica. Instagram do Lucas Pinheiro também, que é um cara muito legal, faz uns vídeos bem da hora, loucão, que ninguém faz mais. E se inscreve aqui no canal, vem fazer parte da família Lucas Pinheiro, senta a mão no inscrever-se, ativa o sininho, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, um beijo no coração e até a próxima, né? Tchau, tchau.